Olá a todo mundo do mundo! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu passei recentemente que é o final da licença maternidade. Pra começar, quem inventou esse tempo de licença maternidade com certeza nunca foi mãe, né? Porque a recomendação é que você amamente seu filho exclusivamente até os seis meses. Porém, a maioria das empresas te dá quatro meses de licença maternidade, né? Como é que você faz esse cálculo aí? Alguma coisa não dá certo, né? Inclusive a minha, quando acabou o meu período de licença maternidade aí dos 120 dias, a minha filha não tinha nem quatro meses ainda. Ela tava com três meses e alguns dias aí quase pra completar quatro, mas não tinha nem quatro meses ainda. Ou seja, muito pequenininha pra já ser deixada sozinha, né? Quem pensou nesse período aí não tem noção de como que é um bebê recém-nascido, do quanto ele precisa da mãe, de quanto ele precisa de cuidados e tudo mais, né? Enfim, eu tinha alguns dias a mais aí, a minha empresa aceitava aqueles 15 dias de amamentação, então eu peguei 15 dias a mais, tinha alguns dias de férias também, voltei a trabalhar com ela com cinco meses, quase. O que dizer sobre este dia, né? Primeiro que eu já ficava me torturando há pelo menos uns dois meses antes, assim. Já pensando em como ia ser, que ela não ia se acostumar, que ela ia sofrer, que ninguém ia conseguir acalmar ela, né? Que não ia ter jeito, mas é aquela velha história. O bebê também muda muito de uma semana pra outra, né? Então quando eu comecei a sofrer, realmente talvez ela não tivesse condições de ficar com uma outra pessoa. Mas aí as semanas foram passando, ela foi mudando, por incrível que pareça, ela foi amadurecendo, apesar do curto período de tempo, e ela foi mudando de jeito. E o mais estranho foi que umas duas semanas antes de eu voltar a trabalhar, ela começou a ficar muito, assim, estranhar as pessoas. Apesar de ela ser muito novinha, ela começou a estranhar as pessoas, assim, de estranhar pessoas bem próximas delas, assim, bem próximas dela, né? Chegou a estranhar, inclusive, um dia até o próprio pai, até o próprio Rafa, assim, ela estranhou, assim, não quis ir no colo, tal. Eu falei, gente, feminina, não vai acostumar de jeito nenhum. Aí no dia anterior, enquanto eu tava arrumando a mala dela, ela tava sofrendo por dentro, já tava chorando, já. Não dormia a noite praticamente inteira, só pensando nisso, como que ia ser. E aí chegou o grande dia, né? Como passar tranquilidade pra um bebê se você não tá tranquila? Pra mim essa foi a parte mais difícil de todas, né? Como que eu conseguia passar uma tranquilidade pra ela, de que não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, se eu não tinha essa certeza, né? Se eu tava muito segura, eu tava tensa e tudo mais. Mas tentei, com todas as minhas forças, pra que ela não percebesse o que tava acontecendo, né? Aí, chegamos. Inclusive, eu queria agradecer a Marisa, que é quem tá cuidando dela, e ela tá adorando, por sinal, que ficou com ela. Pra minha sorte, deixei ela lá, meio que aos prantos, assim, né? Até de óculos escuros pra dar aquela disfarçada, mas deixei ela rapidinho sair, pra não dificultar ainda mais a minha vida. E pra minha surpresa, ela ficou bem melhor do que eu imaginava, sabe? A minha pediatra, a pediatra dela já tinha dito que provavelmente isso iria acontecer, que ela iria ficar melhor lá do que eu no trabalho, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ela ficou de boa durante o dia, não estranhou muito, estranhou muito menos do que eu esperava, na verdade, do que eu imaginava. E ela ficou de boa, assim, sabe? E eu, por outro lado, fiquei sofrendo o dia inteiro pensando. Até porque todo mundo, quando eu te ver, né? Você tá retornando ao trabalho, todo mundo vai perguntar do quê? Da sua filha, né? Afinal de quando você ficou quatro, cinco meses fora, todo mundo quer saber como que tá, tal. Então, toda vez que alguém perguntava, dava aquela tristeza, que ela batia aquela saudade e tudo mais. Mas sobrevivemos, isso aqui é o importante. Mas tem um lado bom também, assim. Por outro lado, é bom você retomar a sua vida, a sua rotina, assim, sabe? Parece que eu tenho essa impressão de que eu sou pessoas diferentes quando eu tô com ela e quando eu tô sem ela. Então, tá sendo bom também voltar a fazer coisas sem ela, assim, né? Apesar da saudade que eu sinto, tá sendo bom, assim, voltar à rotina. Então, tá sendo bem legal. Apesar de ter sido o primeiro dia bem difícil, a primeira semana mais ou menos, a segunda semana já foi mais tranquila. Você pode imaginar como que é, né? Você passar lá nove meses com essa pessoinha dentro da sua barriga. Você ali, totalmente coladinha nela. Depois, você passa mais quatro, cinco meses, todos os dias, 24 horas, colado na neném. E, de repente, você tem que se desgrudar e ficar oito, nove, dez horas longas. É muito difícil. É um teste de coração, viu? Um teste para cardíacos. Mas, o que eu tenho para dizer aqui é que fique tranquila. Apesar de ser difícil, acaba dando tudo certo. E, provavelmente, vai ser mais difícil para você do que para o seu bebê. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhando com vocês aí um pouquinho da experiência do final da licença maternidade. Estamos sobrevivendo aí. Graças a Deus, tá dando tudo certo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Avalia esse vídeo para a gente saber se você gosta de vídeos desse tipo. E, se você não estiver inscrito aqui neste canalzinho de meu Deus, deixe a sua inscrição e ative os sininhos para receber em primeira mão o que sai de novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, né, filha? É isso aí. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho